Meu nome é Cleusa, sou da cidade de Morragudo e eu vim no retiro, tive aqui há quatro anos, eu vim ao retiro, né, pra dar meu testemunho. Há quatro anos atrás, eu estava sentada no meu sofá quando o padre Reginaldo falou comigo. Aí ele me diz, ei, você aí, você tá com uma queda de cabelo e tá levando ao desespero, não pense que esse programa é magia, é o Espírito Santo que fala comigo, né, acata essa graça. Aí eu disse, puxa, esse padre tá falando comigo, é eu que tô com essa queda, né. Aí eu disse, porra e glória do Senhor Jesus, hoje eu profetizo em nome de Jesus que meu cabelo a partir de hoje não cairá mais. Te recebi a graça, meu cabelo parou de cair sem nenhum medicamento. Graças alcançada, graça testemunhada, evangelizar é preciso.